O que é o UBV? Fleque preto, logomarca da distribuidora, título do filme, nome da distribuidora e CNPJ, marca de segurança, UBV, recobrindo o título. Tudo isso foi criado para segurar ainda mais a qualidade dos produtos distribuídos pelas empresas associadas à UBV. Fita legal. Certifique-se nestes princípios. Verifique estes padrões. Quem leva para casa esta garantia é você. Se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente ou tiver qualquer dúvida quanto as associadas à UBV, ligue para 0800 11 39 41. Você pode estar sendo lesado e seu aparelho pode estar sendo danificado. O UBV 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 O UBV